Olá, pessoal! Meu nome é Marcos Cataliã, eu sou sócio e fundador da Brain Inteligência Estratégica e vou falar para vocês como está a intenção de compra de imóveis no Brasil. Você quer saber como está a intenção de compra no Brasil com tudo o que está acontecendo? Pois bem, a Brain realizou uma pesquisa que faz a todo trimestre para entender como é que está a intenção de compra dos brasileiros. E sabe qual foi o resultado? 39% das famílias brasileiras estão procurando para comprar um imóvel. Isso é muito importante, principalmente porque a pesquisa que a gente realizou vem mostrando que a gente já atingiu aquele patamar de estabilidade ao redor de 40%. Ou seja, mesmo no contexto atual, com tudo o que vem acontecendo, com o cenário econômico e político brasileiro, as famílias continuam com uma intenção firme de compra de imóveis. E o mais interessante, essa procura está ativa. 10% das famílias já estão visitando os imóveis. Ou seja, estão, não é procurando na internet, estão procurando em plantão, em imobiliária. Você imagina o que é isso? 10% das famílias indo em plantão e procurando para comprar um imóvel. A pesquisa, inclusive, mostrou isso, que 29% pessoal das famílias compraram um imóvel, chegaram a comprar um imóvel visitando apenas um empreendimento. Isso mostra que o consumidor e o mercado estão bastante aquecidos. E a pergunta é que tipo de imóvel as famílias estão procurando. Bom, o imóvel é majoritariamente residencial, 95% das famílias procuram um imóvel residencial. E no imóvel residencial, 54% procura casa em rua. Então, a ideia da casa, do lar, da casa, ainda é uma intenção de compra muito forte. Nós entendemos também, vimos na pesquisa, que 21% das famílias procuram por um apartamento, um imóvel vertical, um apartamento, 14% procuram casa em condomínio e 6% procuram terreno em loteamento aberto, 3% em loteamento fechado, ou seja, 9% procura terreno. Mais ou menos isso que a gente tem visto. Ao redor de 10%, nessa pesquisa deu 9%, procura terreno. A casa é a grande procura da maioria das famílias, quando a gente fala no Brasil como um todo, e 21% explicitamente procuram um apartamento. Além disso, a pesquisa trouxe alguns detalhes muito importantes. Que tipo de fator o consumidor valoriza? O que ele valoriza quando ele está procurando um imóvel? 50% das famílias estão procurando um imóvel com ampla área de lazer. Isso é muito interessante. Quer dizer, um dos efeitos que a pandemia trouxe é esse redimensionamento, essa ressignificação da área de lazer, ou seja, um imóvel com área de lazer, um imóvel para fruição. Além disso, a gente tem aí uma busca por mais uma vaga de garagem, 46% apontaram mais uma vaga de garagem, e varanda com 37% das famílias procurando imóveis com varanda. Por que será que as pessoas querem imóvel com varanda? Aquela ideia de que a varanda é esse cômodo coringa, esse cômodo que se abre para fora e você pode muitas vezes ali fazer um escritório, uma ampliação de uma sala de jantar, uma área de convívio, um living. Então, a varanda, a área de lazer e mais uma vaga de garagem como os elementos que o cliente valoriza. Muitas pessoas se perguntam, mas por que as pessoas querem comprar imóvel nesse momento? Então, a pesquisa também apontou as razões da motivação pela compra do imóvel. E aí nós vimos aqui, por exemplo, que sair do aluguel continua sendo a motivação principal, quer dizer, o peso do aluguel é importante, e 30% dos entrevistados falaram que querem comprar o imóvel para sair do aluguel. Além disso, nós tivemos aí 15% das famílias falando que querem imóvel para investimento. Nesse momento em que a gente tem aí um cenário em que os investimentos tradicionais rendem pouco, o imóvel é visto como um bom porto de valorização, 15% apontando aí o imóvel como investimento. E o upgrade, ou seja, a melhoria da condição do imóvel somados, vai dar 25%, ou seja, um quarto das famílias, na verdade, está querendo um imóvel para melhorar a condição de vida, melhorar a condição habitacional, o que a gente chama de imóvel de upgrade, trocar por uma residência mais nova, trocar por uma residência maior, ou seja, sair do seu imóvel atual e ir para um novo imóvel. Esse também foi um dos efeitos aí da pandemia, né? Como vocês sabem, nunca vivenciou-se tanto o lar, a casa. E nesse momento, necessidades novas surgiram, entre elas, a mudança para um novo imóvel. Essa pesquisa que nós fizemos no Brasil inteiro, nas cinco regiões, com mais de 1.200 entrevistados, você pode ver na íntegra, se entrar no nosso site, baixar a pesquisa, assistir todo o nosso webinar, você vai ver em detalhes como é que essa intenção de compra se divide por região, por renda, por tipo de imóvel, a pesquisa é muito rica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele está trazendo aí informações sobre a intenção de compra das famílias brasileiras. A cada trimestre, lembrando, fazemos de novo essa pesquisa. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos e continuem seguindo a gente aí pelas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho